Oi gente, eu vim aqui rapidamente falar uma coisa com vocês, desabafar e orientar certas pessoas que nos colocam no seu lugar. Eu espero que vocês não me interpretem mal e não fiquem chateados ou chateadas, mas vai ser bom para os dois lados. Falar sobre libertinagem, que é muito diferente de liberdade. Eu tô aqui na rede social, todo mundo tem acesso a mim, não é bloqueado, é livre, porque aqui eu entro em contato com pastores, lideranças, parcerias, eu e minha esposa, a gente atende todo mundo por aqui. Por que eu tô falando sobre isso? Porque existe um certo assédio, tanto no WhatsApp, como Instagram, como Facebook, pessoas que nos colocam no seu lugar, pessoas que não se dão respeito e não respeitam o próximo. Eu estou aqui com o intuito de trabalhar, de levar Jesus através dessa ferramenta. Então eu vim aqui desabafar com vocês sobre isso, é muito ruim a gente ter que se afastar de pessoas, bloquear, cancelar, porque as pessoas não respeitam a gente, sabe? Interpretam mal um muito obrigado que você diz. O fato de você querer ser gentil, isso é horrível. Não sei se vocês me entenderam ou não, mas é isso aí que eu queria dizer, que cada um se coloca no seu lugar, homem e mulher, respeito um ao outro, sem assédio, sem desmoralização, sem achar coisa que não é e ver coisa onde não tem, tá? A rede social é livre, então vamos ser livre. Quando não for livre, bloqueia, o que eu vou começar a fazer. Bloquear um bom... E aí